Estamos aqui diante do lobo guará. Aqui é um teste de olfato onde você coloca o nariz aqui para saber a que distância você consegue sentir o olfato. Então você bem encosta o nariz aqui, beleza? Ali está o lobo guará. Olha só que belo. Dá um zoom. Está aqui o animal que se não tomar cuidado e não ser preservado será extinto. Este é o espaço em que ele vive aqui no zoológico Pinzinho de Barros em Sorocaba. Animal aqui super bem tratado. Aliás todos eles aqui. O zoológico muito bem cuidado e ali está o lobo guará. Olha só que bela espécie. Para você que é fã do canal. Lembrando, se você gostou desse conteúdo não esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal e compartilhe vídeo original do canal Funny Pet World. Aqui o lobo guará. Vive nos campos abertos do Brasil, Paraguai, Oeste da Bolívia e Nordeste da Argentina também. E o espaço onde ele vive. É isso gente vídeo original. Se você gostou deixa o seu like e inscreva-se no canal. E já agradeço. Valeu. Valeu.